Como é que está o trabalho de abertura da rede da TIM aos desenvolvedores? Então, essa questão de abrir a rede é uma questão muito importante, que a gente acha que tem um futuro brilhante, tanto para os desenvolvedores como para as operadoras. No entanto, a gente sempre teve um desafio, porque nunca houve um padrão internacional e um padrão entre as operadoras. Finalmente, através da liderança da GSMA, a gente tem padrões para essas APIs. Então, todas as operadoras podem desenvolver exatamente os mesmos padrões, as mesmas APIs, e aí os desenvolvedores vão conseguir acessar todas as redes de todas as operadoras no mundo. Isso vai dar escala e isso vai fazer funcionar. Então, no passado, a gente não tinha isso. Cada um tinha seu formato, cada um tinha sua tecnologia, cada um tinha o seu conteúdo. Agora não, a GSMA está padronizando tudo isso e cada uma está aderindo a esse modelo e está lançando as suas APIs já no padrão. A gente já lançou a primeira API, que é o Silent Mobile Verification, ou o Numerum Identification, agora em agosto. E a gente tem mais duas APIs que a gente vai lançar até o final do ano, que é o SimSwap e o Device Location. Nesse processo de abertura de rede, a cibersegurança é uma preocupação? É uma preocupação. E, inclusive, no desenho desses protocolos, dessas APIs, isso foi levado em conta. Não só a questão da cibersegurança, como também a questão da privacidade de dados. Nós escolhemos APIs que são, talvez, as mais importantes para o Brasil do ponto de vista socioeconômico, que é no foco de fraude. São as APIs de antifraude, que é a validação do número, que é o Device Location, que é o SimSwap. Então, a nossa prioridade é trazer benefício, trazer alguma coisa que agregue valor para a sociedade brasileira, que era um ponto muito crítico do Brasil, que é a questão de fraude. Levando sempre em conta a questão da privacidade de dados e a questão da segurança da cibersegurança. O que muda no mercado de telecomunicações essa decisão das operadoras de serem mais abertas? Eu acho que permite aos desenvolvedores utilizarem informações que estão nas redes das operadoras. Eu acho que, na verdade, as operadoras sempre quiseram isso. Porque isso gera valor, tanto para o usuário, para o mercado, como para elas. No entanto, nunca houve um padrão internacional. E não havendo um padrão internacional, isso não escalava. Cada um tinha uma solução técnica específica. E aí, nenhum desenvolvedor vai conseguir fazer uma aplicação que tem que ser customizada para cada operadora no mundo. Então, eu acho que sempre houve uma ambição, uma vontade de fazer isso, mas nunca como fazer isso. Agora, através da GSMA, a gente tem um padrão mundial para isso. Da mesma forma que a gente tem um padrão no SMS, da mesma forma que a gente tem um padrão no Homing, a gente vai ter um padrão, a gente já tem um padrão para acessar essas informações da rede. Então, eu realmente acredito que agora a gente vai poder escalar esse business, porque tem um padrão, os desenvolvedores vão poder usar esse mesmo padrão com todas as operadoras no Brasil e no mundo. É a apificação da rede de telecomunicações? Totalmente, totalmente. É a apificação das redes, mas é uma apificação padronizada. Porque como as operadoras todas têm uma distribuição de market share muito grande no mundo, cada mercado tem 3, 4 operadoras, se você não tiver uma padronização disso, você não consegue ter uma aplicação que tem escala. Vai trabalhar só para 20%, 30% da população. Não, agora a gente vai conseguir ter aplicações que vão usar exatamente o mesmo padrão técnico e vão poder endereçar 100% da população brasileira. Obrigado.